Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, recebi esse Super Nintendo Baby do meu amigo Anderson Viana. Ele é lá do Rio de Janeiro, né? Ele mandou pra mim fazer algumas melhorias nessa criança pra ele aí. Uma delas é colocar o mod amplificador de sinal, né? É pra ele usar conversor SCART. Gente, esse mod aqui, ele comprou lá do meu amigo da Retro Memory. Olha só, galera. Lá da Retro Memory. Aí, ó. Veio também esse mini capacitor, né? Pra trocar, ou do C11, colocar, substituir ele aqui. Olha o tamanzinho dele. Isso aqui é difícil colocar, galera. Esse aqui, eu acho que o Rei do Recap leva um dia inteiro pra colocar esse capacitor aqui. Bom, e além de colocar o mod amplificador de sinal, vou fazer aqui várias melhorias pra ele. Deixa eu abrir esse aparelho pra vocês verem como está essa criança por dentro. Bom, eu ainda não abri esse aparelho, né? Vou abrir a primeira vez com vocês aqui. Olha só, uma prova que eu nem abri ele ainda. Que eu coloquei aqui a Gamebit e o parafuso que tá lá dentro é o Philips. Bom, deixa eu usar outra chave aqui. Vamos abrir essa criança aqui pra ver como é que tá o estado dela por dentro, né, galera? Lembrando, pessoal, quem se interessar em mandar seu aparelho pra me dar aquele trato nele, é só entrar em contato comigo na descrição do vídeo que vai estar aqui embaixo, tá? Lembrando, galera, que de repente eu possa demorar a responder, mas eu respondo, tá? É porque são muitas, mas muitas pessoas me procurando. Não posso reclamar, graças a Deus. Então, eu... Há um certo lag em eu responder as pessoas, tá? Bom, vamos lá abrir aqui agora. Vamos ver como é que tá essa criança. Pronto. Aqui está o aparelho, galera. Bom, como vocês podem ver, ó, uma transcodificação muito louca. Tá vendo, ó? Uma transcodificação digna do rei do recap. Olha só, vamos desmontar esse aparelho agora, galera. Desmontar ele geral, tá? Tchau, tchau, tchau. Bom, essa carcaça aqui Eu vou dar um trato nela, vou lavar ela, tá galera? Vai ser um trato geral nesse aparelho Bom, o aparelho tá dessa forma, galera, tá vendo? Tem oxidação aqui no chip, transcodificação muito da meia boca Vou retirar esse dissipador aqui pra mim ver como tá o CI encoder aqui Se o camarada que transcodificou não rebentou o terminal aqui Se tiver levantado, eu vou baixar ele aqui com cuidado Pra ter cuidado pra não quebrar o terminal Bom, vamos lá Vamos montar esse aqui total, galera Bom, vamos lá Bom, aqui dá pra perceber que o cara só levantou o terminal, galera Olha o terminal levantado lá Vou baixar ele com todo cuidado E fazer o serviço aqui Bom, pessoal Olha só Abaixei aqui o terminal que estava levantado Como parte da transcodificação para pau-M Que é esse aqui Tá cheio de fluxo de solda ainda Mas eu não terminei o serviço não, tá galera? Até mesmo porque aqui ainda vai fio soldados aqui Para terminar de colocar o mod de amplificador de sinal, né? Bom, vamos tirar agora essa gambi que está aqui Pra terminar o serviço Deixa eu pegar o ferro de solda Um aluno meu me perguntou Por que eu não fico colocando fluxo de solda Galera, fluxo de solda Não é pra ficar colocando assim Tudo quanto é componente, não Nesse caso aqui, ó Nem de fluxo de solda Nem sugador de solda Pra tirar esse cristal E esses capacitores aqui Vai precisar Basta fazer isso aqui, ó Colocar um pouco de solda Aqui no local, ó E dar uma de dentista agora, ó Lembrei do meu amigo Douglas Aqui do Ponto All Shop, ó Olha só, galera Já retirei, ó Muito simples Sugador de solda Eu só vou usar pra desentupir Esses buracos aqui, tá? E pra tirar esses capacitores A mesma coisa, tá galera? É muito simples pra tirar esse capacitor Quer dizer, esses capacitores tudo Eu vou fazer o recap pro meu amigo, né? Ele pediu Não, não Não vou usar esse aqui, não Isso aqui, galera É muito simples É a mesma coisa que eu fiz O mesmo método Pra tirar aquele cristal Só colocar a solda aqui embaixo, ó E... Imaginar que você é um dentista, ó Prontinho, ó Só puxar ele Bom, eu vou tirar todos os capacitores Você já viu como é que eu tiro Vou desentupir os buraquinhos E já volto com essa placa Toda, é... Desentupida E retirada os capacitores, tá? Bom, vamos lá, galera Já volto com essa placa Quase que terminada Bom, pessoal Todos os capacitores tirados Já desentupi aqui o local Pra colocar os outros capacitores novos Agora, galera Que que eu vou fazer Antes de eu lavar a placa Pra tirar todo esse fluxo de solda O que que eu vou fazer Pra instalação do mod Pra que eu evite aquele efeito fantasma, né? Igual, por exemplo O Mario quando pula Você percebe que tem alguém atrás do Mario Então é um efeito fantasma O certo agora é trocar esse capacitor Tá vendo, ó? O C11 Geralmente o meu amigo da Retro Memory Quando a pessoa compra aquele kit amplificador de sinal Que é esse aqui, ó Ele manda o capacitor de brinde É um brinde, tá, galera? Só quando ele não tem mesmo Que ele não manda o capacitor Então eu já vou tirar esse capacitor aqui, ó C11 Tá vendo, ó? E vou substituir ele Bom, vamos tirar esse camaradinha daqui Só pra que fique registrado Que realmente foi trocado o capacitor C11 Porque tem técnico aí que Quando você paga um serviço Ele não executa o serviço E aqui eu mostro O que eu tô fazendo Porque esse capacitor aqui É chatinho de soldar, tá? Olha só Retirei o capacitor C11 Tá vendo, ó? Retirei do local Peraí, deixa o foco ajudar Olha lá Prontinho Retirei Agora eu vou soldar ele no local E vou lavar essa placa Já volto com essa placa lavada, tá, galera? Bom, vamos lá Bom, prontinho Capacitor soldado no local Com sucesso Olha ele aqui, galera A solda tá brilhando muito, tá? Foi uma solda perfeita Por isso dá um reflexo Mas olha ele aqui, ó Soldadinho, soldadinho, galera Agora o que eu vou fazer? Partiu pra lavar essa placa Como vocês podem observar, ó Já tem até princípio de oxidação aqui, ó Tá vendo, ó? Bom Já volto com essa placa molhada Pra vocês verem que foi feito com sucesso Prontinho, pessoal Aqui eu mostro o que tô fazendo, olha Lavei a placa todinha Com água, detergente Aí os outros falam Ah, não pode! Estraga! Estraga uma pinóia Meu filho já tem 25 anos Eu trabalho com isso aqui Antes de meu filho nascer Sempre lavei placas E nunca deu problema nenhum Então, galera Até aconselho lavar sim, tá? Pode lavar sem medo de errar, ó Aqui eu lavo, ó Ainda uso a escovinha, ó Pra vocês verem, ó Agora eu vou enxaguar essa placa E vou, como eu falei com o meu amigo e inscrito Eu vou colocá-la na cuba ultrassônica Pra limpar bem, mas bem mesmo Lá dentro desse, tá vendo, ó Onde fica os terminais aqui dentro Do controle Eu vou botar na cuba ultrassônica Pra fazer uma limpeza total, tá, galera? Bom, já volto com essa placa seca E prontinha pra mim terminar o serviço Prontinho Placa lavada por completo Ó, tá aqui brilhando, ó O reflexo da luz, ó Transcodificada pra NTSC Coloquei o cristal Coloquei a chavinha aqui do desbloqueio Liga e desliga Troquei todos os capacitores Fiz aqui o mod amplificador de sinal, né? Pra ligar num conversor SCART pra HDMI Fiz a instalação Troquei o capacitor Olha só, galera Capacitou C11 Troquei ele E agora vamos montar e ver se deu certo, né? Vamos lá Bom, pessoal Assim ficou o videogame do meu amigo Anderson Viana Olha só Vamos mostrar pra vocês Está desbloqueado, né? Com a chavinha de liga e desliga Pra ativar o desbloqueio É... Está com o mod amplificador de sinal, né? Lavei a carcaça Lavei a placa-mãe Como vocês viram Coloquei um LED sinalizador aqui E vamos ver se está funcionando, então O mod amplificador de sinal Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, pessoal Aqui está o conversor SCART pra HDMI Bom, vamos ver se funcionou, né, galera? Será que funcionou? Vamos lá Será que eu fiz uma instalação perfeita? Deixa eu ligar aqui o conversor Prontinho Deixa eu virar a imagem Pra vocês verem na tela Olha, como vocês podem ver, galera Está em HDMI, né? Vamos colocar um cartuchinho E olha só, pessoal SCART NTSC Funcionando que é uma beleza Deixa eu tentar dar um zoom Pra vocês verem melhor Olha lá, ó SCART NTSC E a imagem Perfeita, perfeita Está vendo, pessoal? Bom, vamos voltar pra tela Pro videogame aqui agora Olha, como vocês podem ver, ó Adicionei aqui um LED, né? Ficou muito bonito Vou desligar Ó Ligou O LED fica aquelas maravilhas Maravilhas Bom, pessoal Deixa eu desligar aqui E vamos para as considerações finais Bom, pessoal Quem se interessar em fazer A manutenção geral do aparelho Fazer algumas instalações De alguns mods É só entrar em contato comigo Na descrição desse vídeo, tá? O videogame dele, como vocês viram Vieram sem os parafusos originais Eu vou colocar aqui os parafusos Gamebit mesmo Original, galera Para o cliente ficar mais do que satisfeito, tá? Bom Já volto com esse videogame apertado Todos os parafusos Bom Todos os parafusos apertados No início do vídeo Vocês viram que tinha um lacre aqui em cima, né? Agora eu vou colocar o Lacre Alpha Games Soluções Digitais O Caçador de Reis do Recap Olha só, galera Tá com o lacre agora da Alpha Games E também fiz uma outra coisa também Meu amigo Anderson Viana Bom Também fiz o desbloqueio físico Para jogos Originais japonês Tá vendo, galera? Jogos do Super Famicom mesmo Agora ele encaixa perfeitamente aqui, ó Bom Vamos ligar o aparelho E voltar pra tela aqui Pra TV Prontinho, pessoal Videogame funcionando Que é uma maravilha, maravilha Espero que o meu amigo Anderson Viana Fica satisfeito com Prontinho, pessoal Bom, galerinha Quem se interessar em mandar Qualquer aparelho Para fazer manutenção Aqui com o grupo Alpha Games É só entrar em contato comigo Na descrição desse vídeo, tá, galera? Vai estar o contato da loja aí, ó Assim ficou o aparelho do meu amigo Anderson Viana Lavei a carcaça Ficou nota 10 Muito bom mesmo Tá vendo? Olha só LED indicador Chavinha de liga e desliga Do desbloqueio E espero que o meu amigo Anderson Viana Venha gostar do serviço, tá? Galerinha, siga o grupo Alpha Games No Instagram Eu estou sempre presente lá Sempre postando novidades Sempre brincando com meus amigos Que estão lá no grupo E peço vocês aí Que indiquem o canal Para outro amigo Para um conhecido de vocês Só assim eu consigo Postar novos vídeos Para vocês, galera Galera Um abraço a todos E fui E fui Tchau 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 Tchau